O senhor mora aqui no Morro da Boa Vista, no bairro Fundos, Biguassu. Aqui é o Morro de Moeirado, agora o Aritonel de Ozeiro mora. Certo. O senhor está morando quanto tempo aqui em Biguassu? De 2005, setembro de 2005. O senhor se mudou para cá. O senhor veio do Rio Grande do Sul. E por que o senhor veio para Biguassu, para Santa Catarina? Não, lá é frio. O clima é bom aqui em Santa Catarina. O senhor é agricultor. O que o senhor planta? Onde é grandeiro. Onde é grandeiro. Quais são os seus produtos? Alface? Aqui é agricultura mesmo. A planta, feijão, milho, manjouca, as coisas. E a verdura é só para gás. O senhor tem quantos hectares aqui no seu terreno, né? O terreno aqui do seu... Vem qual é o Yama? 27 mil. Hectares. São 20.000 metros quadrados. São 20.000 hectares. Não, não. 27.000 metros quadrados. Quase 3 hectares. Hã? Quase 3 hectares. Ah, desculpa. São 3 hectares. Eu me confundi com a questão da metade. É, metade. O senhor tem quase 3 hectares. E aí eu sou planta verduras. O senhor veio denunciado? Não, não. O senhor veio de onde? Eu já estou aposentado. Não, não... Não eu vende mais, assim. Ah, é mais para o consumo próprio, interno. Certo. O senhor em Yokoyama, o senhor nasceu no Japão. Em que data? Ah, 1944. Qual data? Dia 13 de agosto. De 1944. Qual é a cidade que o senhor... A Hokkaido, lá na norte de... Hokkaido, a ilha de Hokkaido, no norte do Japão. É, no norte de Japão. O senhor nasceu lá. O seu pai também era agricultor. Agricultor. É, agricultor, mas assim, picarei. Criação de vaca de leite. Perfeito. O holandês. O senhor nasceu um ano antes de terminar a Sena Guerra Mundial. É. E o que que os seus pais contavam sobre a Sena Guerra Mundial? Ah, sofreu bastante, né? O senhor teve algum irmão que morreu na guerra? Não, não. O senhor era o único filho... Não, não. Tenho quatro irmãs. Dois irmãs e dois irmãs. Moram tudo ali na Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. E o pai do senhor foi... Que apareceu. Mas ele lutou na guerra? Ele lutou. Ah, ele lutou. Ele era soldado. Ele lutou. E em qual foi ele que ele lutou? Não saiu na fora do país. Dentro do país. Ah, ele lutou? Não, ele estava dentro do país. Dentro do país. Ah, ele não foi para o estrangeiro. Ele era soldado de volta interna. Interna. Bom, lá no Japão todos os homens foram para a guerra, né? Não, assim? Ou alguma... O tio que... O meu tio e a parte do pai e mãe também... O tio do senhor. Ele morreu na guerra? Morreu. E em que frente o seu tio morreu na guerra? Ah... Acho que irão na Rússia, né? Ah... Na parte da Rússia. Foi ali na Manchúria, né? Quando os russos invadiram. Sim. Você foi por volta em 45... Então o seu tio estava na Manchúria e foi morto pelos russos. Ah... Ah, também tem uma parte do Japão que depois foi anexada pela Rússia. Ah, tá. Pode ser o Sakalinas, é? Sakalinas. Ah, era Sakalinas, então. Ele estava lá. Aí ele morreu na ocupação dos russos, em 45. É... Porque a Rússia e o Japão tinham contrato com, assim... Lunguadiro e, assim, amizade com coisas. Mas, no fim da guerra, fosse, assim, guardiu e levou o diabo e ficava soldado, assim. Soldado, mas tipo escravo. E fazer o serviço da mina de carbão, cortar aquele árvore para cabas, coisas assim. Perfeito. O senhor viveu no Japão até que idade? Ah, 16. Ah, sofreu até 16 anos de idade. Então, deixa eu fazer os pontos. Segundo grau. Ah, o senhor terminou segundo grau no Japão, com 16 anos de idade. E por que o senhor estava... O Japão estava começando a ter um milagre econômico, né? Não, naquela época não estava. Não estava? Não estava. Estava a crise brava. A crise brava. Porque, igual com, assim, o Brasil. O Brasil também seca demais e sofre. E a chuva demais e sofre. Então, no Japão, falta sol. E aí não desenvolve a plantação. E aí, três anos cogido, assim, a crise brava, assim, não correia. Até milho, um metro pouco. Normal é quase três metros de altura, mas um metro pouco não conseguiu abastecer, criar no mato, né? Não, perfeito. E, deixa eu ver, eu só estava com 16 anos, foi em mil novecentos e... Sessenta e dois. Sessenta e dois. Aí o senhor decidiu imigrar para o Brasil. Imigração. O Brasil. Porque naquela época, o Japão, o governo japonês, assim, manda imigração bastante. Certo. Deu bastante imigração para a Argentina, Paraguai, Brasil, Bolívia também. O senhor imigrou com os seus pais? É, porém. O seu pai, sua mãe e quantos irmãos? Quatro. Quatro irmãos? Eram cinco filhos? Não. São quatro filhos? É, três irmãos. Três irmãos, né? Todos são quatro filhos. Quatro. O senhor é mais velho ou mais novo? Mais velho. Mais velho. Aí vocês foram... Eu só veio de navio. Está bem. Ainda era navio. Quarenta e oito dias. Quarenta e oito dias. Aí vocês foram pela rota do Pacífico ou pela rota da África do Sul? No Pacífico. Pacífico? Aí vocês atravessaram o canal do Panamá. No Panamá. E aí vieram no Brasil. Certo. O senhor chegou ao Brasil em sessenta e dois ou sessenta e três? Dois. O senhor ainda chegou no ano de sessenta e dois. Quase de maio. Saiu de lá em março. Mas chegou aqui em maio. Quase em maio. Ah, o senhor chegou quase em maio aqui. É. O senhor me diz uma coisa. O senhor não sabia nenhuma palavra de português. Nem obrigado. O senhor chegou no posto de Santos. Foi isso? Desembarcou no posto de Santos ou desembarcou de porto? Porto de Santos. Porque meu avô tinha problema do visão, assim. Porque é tracoma. Aí não conseguiu. Perfeito. Aí eu cuidei ele e vim atrás do navio depois. Não foi bem junto com a família. Porque meu pai, minha mãe e minha irmãs vim junto com... Tudo junto. Mas eu cuido com o meu avô. Perfeito. Não, o senhor vai ver o quê? Ah... Aí o senhor desceu em Santos. Santos. O senhor depois foi... O senhor morou em Santos? Não, não. Depois o senhor foi pra onde? Direito para Rio Grande do Santos. Ah, já foi pra Porto Alegre. Não, Rio Grande. Não. Aqui é como é a... 126, ainda não tá asfaltado. Ah... É, aqui é passado a Caxias, coisa... A Curitiba Caxias, não tava asfaltado aí. Aqui... Perfeito. Aí depois vem a... Foi em Porto Alegre e morava lá na Gaiba. E lá havia uma colônia japonesa lá? É, colônia. É, tipo, não é colônia, né? Assim, ah... Aqui é... Aquele meio, como é, meio? Assim, ah... Metade, nós deu a mão de obra e a patrão da capital e dividi com metade. Meio. Ah... Tchau, tchau. Tchau, tchau.